Eu tava pensando em colocar o nome do meu novo dragão de Preda, mas aí eu abri o Minecraft e aí eu percebi que não estava escrito MinSeraft, mentira eu só percebi isso agora porque quando eu lembro eu gosto de olhar se tá escrito MinSeraft, mas enfim. E eu percebi que isso é escrito Khan, eu não sei o que isso significa, vamos ver se tem tradução. É o feminino de cão. Então já que ninguém viu nenhuma sugestão de nome nos comentários, o nome vai ser MinSeraft. A Nina tá roncando. Sempre que eu falo que a Nina tá roncando, ela tá roncando, tipo, ela tá roncando, realmente dá pra ouvir ela roncando. Aí quando eu aproximo o celular dela pra você ouvir ela roncando, ela para de roncar. Simplesmente assim. E a Nina e a Nina estão dormindo. Hello, gamers! Tudo bem? A Nina voltou a roncar. Sejam vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, bom, como vocês podem ver, eu não estou mais lá onde eu estava. Por quê? Porque... Não! Não! É claro. Legal! Quê? Oito? Como assim? E o que que eu vou lá e dou-me oito espécies diferentes? Oito? Tipo, oito? Como assim? Pelo visto, esse mapa tem mais dragões do que eu imaginava, o que é muito bom. Ele é muito maior do que eu imaginava também. Mas eu estava tentando explicar que eu não estou mais lá. Por quê? Porque eu fui fazer a capa de vídeo no meu canal e tal. Aí eu voltei e aí o... Aí o Min Seraft, que eu já vou dar nome pra ele. O Min Seraft, ele... Ele... Ele sumiu, porque eu tinha deixado ele sentado. Só que eu não achei ele. Aí eu achei que ele tinha voltado pro estábulo. E eu acho que... E ele realmente tinha voltado pro estábulo. Eu acho que ele realmente tinha voltado pro estábulo. É... Aí... É... Eu já estou ressuscitando o que aconteceu. Aí... É... Aí eu usei esse negócio aqui pra retornar a Berk. E eu vim... E eu acabei vindo parar aqui no estábulo. E junto com o Pebble... É Pebble que falou, se não me engano. Porque eu olhei no Grugol... No Grugol... Eu olhei no Grugol como... Na verdade, eu acho que eu vou colocar o nome desse negócio de Grugol. Ok, vai ser Grugol mesmo. Eu olhei no Grugol... No Grugol... É... Para saber como é a... Para ver como é a pronúncia. E eu tenho com certeza que é Pebble. Mas... Enfim... É... É... Aí... E é isso aí, mano. Eu perdi o que eu estava falando. Mas basicamente... É... É... Eu vim parar aqui... E aí... Eu dei de cara com esse negócio aqui. Chamado estação de nomeação. Vocês não estão me enganando. A felicidade que eu fiquei... Ao ver essa incrível estação de nomeação. Olha isso. Eu simplesmente posso nomear meus dragões. E ficam muito feliz com isso. Fico muito feliz. Então agora vamos nomear o Grugol. Se eu coloco alguma cor no... No nome dele... Eu não sei. Acho que não. Eu não vou botar, não. Eu vou deixar o nome dele como Grugol mesmo. E... Por enquanto eu não vou colocar nenhuma cor, não. Mas simplesmente... Grugol. Grugol. Grugol é com um ou com L? É com L, né? Ou é com um? Ah, não. Grugol... Grugol se escreve... Grugol se escreve assim, ó. Mas tem L, então... Eu não sei. Acho que Grugol deveria ser com um. É isso aí, Grugol. Esse é o nome dele. Enfim. Vem que a Grugol... Vem que a Grugol... Eu quase sei meio de Grugol aqui, mas enfim. Então agora nós temos dois dragões... Dágora. Eu quase falei... Eu tô ruim, eu tô ruim hoje, mas enfim. Então agora nós temos dois dragões. O Grugol... Isso não é um pouquinho complicado de falar. E o Pebble. Os dois são primos. Então... Eles dois são primos. Ah, sim. Ah! O Bafoquente tava na... Tava na soneca dele. Ah... Ué. Então contou... Como se eu tivesse ido lá e domado... Sendo que... Enfim. Mas eu tô com medo de eu não ter terminado a missão. Ah, dois de sete. Dois de sete. Menino era um oito. Como assim? Traga meus dragões que você deu a manhã lá fora e eu vou registrar os no estábulo. Seria de grande ajuda para mim. Eu não sei se você tivesse... Se você pudesse ter sete espécies diferentes... Mas não era um oito. Enfim. O que é o Lady Dragon? Eu não sei, mas eu acho que eu não terminei a missão. Até porque... Olha só. O ícone do navio não saiu do meu mapa. E o navio também não sumiu. Sei lá. Acho que deveria sumir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá onde... Onde eu peguei a missão. Eu vou levar o Pebble junto. Porque, tipo, ele me segue voando e me segue andando. E se ele se perdeu, se ele morrer... Eu vou voltar para o estábulo. Então, o que me impede de vir com todos os meus dragões, não é mesmo? Então, eu vou com o Pebble e com o Grubo. E aí, eu vou voltar lá onde eu peguei a missão. Para ver se eu consigo finalizar ela. Porque eu acho que ela não acabou. O que a gente acha? Eu não tenho certeza. Mas eu tenho a lembração de que eu realmente não acabei aquela missão. Mas bora lá. E eu acho que a gente vai ter que deixar a missão das ovelhas para um próximo vídeo. Mas enfim, onde é que eu estou? Eu não sei onde é que está o som do principal. Aê, né? Será que... No meu mapa deve aparecer, né? Porque... Eu já fui lá. Então, eu acho que apareceu. Deve ser para lá, então. Espero que o Pebble esteja conseguindo me seguir, né? Realmente, aqui é o salão principal, olha só. Cadê o Pebble? Ele me seguiu? Eu não sei. Ele me seguiu? Ele voltou para o estado? Ou ele está por aí? Ah, tá. Ele me seguiu, ok? Então, bora lá. Vamos falar com o Éric, filho de Éric, para ver se nós terminamos, conseguimos terminar a missão. Olá. Um balão de fala aqui, mas não está aparecendo o botão nenhum para falar. Ele não está falando. Travou? What? Será que eu vou ganhar o mapa porque eu sem querer peguei uma missão antes de terminar a outra? Eu não sei. Eu acho que não. É, não. Porque isso aconteceu antes e o próprio jogo deu 500 missões para eu fazer. Eu nomei o Grugol ou eu só nomei a etiqueta? Eu não sei. Ah, eu também posso trocar o nome no Pebble se eu quiser, mas eu vou deixar ele com esse nome aqui mesmo porque... No final eu até gostei desse nome. Não, acho que eu nomei sim o Grugol. Cadê o Grugol? Ali. É, sim, eu nomei o Grugol. Vamos voltar lá e eu espero que não aconteça de novo. E eu realmente espero que não aconteça de novo. Olá. Ai! Ah, ufa! Ai! O quê? Ah, tá. Ai, me deu to... Ah! Beleza. Ai! Eu ouvi, mas eu não sei o que dizer. Aê! Concluí a missão. Ouvi. Beleza. Agora sim. Eu sabia que eu não tinha concluído a missão. Aê! Olha só. E agora parece... Que a missão foi cumprida. Então quando acabarem as pessoas... Vai acabar as missões e o mapa também. Eu realmente espero que não. Mas onde que ficou o tal do mostrador? Será que é aqui? Ah! Aqui é realmente o mostrador. Olha só. É, né? Aê! Que da hora! Realmente eu achei muito da hora. Mas agora vamos... É... Para a missão lá. Que eu sem querer peguei. Porque eu ia fazer outra missão. Eu não ia fazer aquela. Mas ok. Agora sim. Eu entendi agora como é que... Como é que finaliza a missão. Porque eu sabia que eu não tinha finalizado. Não fazia sentido. Deixa eu ver se... Tá. O ícone não sumiu. Ok. Ok. Agora será que se eu for ali eu pego outro navio? Eu acho que se eu for ali eu pego outro navio. Enfim. Vamos agora fazer a missão lá do... Voa meu filho. Lá do... Do perna de peixe. Até porque vai ser bom quando a gente pegar dragões mais fortes. É... E dragões mais rápidos. Então a gente tem que ir para uma torre de floresta do não sei o que. E eu já vi... Ó o negócio das ovelhas. Interessante. Mas eu já vi... É... Eu sei que ele já viu uns... Eu sei que ele... Tive um spoiler aí que eu consegui ver... Um... Zíper arrepiante na floresta. Eu sei que dá para encontrar Zíper arrepiante. Agora os outros dragões dá para encontrar. Eu não sei. Eu sei que eu quero uma fureda luz. A minha meta nesse mapa é conseguir uma fureda luz. É isso. Olha só. Achamos uma floresta. Então aqui deve ter alguns dragões. Mas pera... Vamos andar por aqui? Eu não vou em dragão não. Porque vai ser meio complicado. Mas eu já tenho peixe aqui, né? Porque os meus dragões me ajudaram aqui na pescaria. E tem dragões que gostam de peixe, né? Porque não existem só dragões... É... Da classe... Eu esqueci de classe que é... Eu não sei se é classe... Eu simplesmente não... Eu esqueci de classe... Oh, uma ovelha! É uma ovelha... É uma ovelha... Aqui é uma ovelha. Tem uma ovelha aqui. Quer dizer que é melhor levar ela para o cercado? Então, para lá. Como é que é a garra mesmo? Eu esqueci. Ah. Não travou de novo não, né? Não. Mergulhando... Atacando... Apanhando. Ah. Ok. Então vamos lá, Grugol. Você vai apanhar uma ovelha, ok? Ah, meu filho. Ele é muito grande. Esse é outro problema. Talvez com o Grugol seja mais fácil. Aqui tem muita árvore para voar com o Grugol. Aqui tem muita árvore para voar com qualquer dragão, na verdade. Cadê a ovelha? Cadê a pinte da tua ovelha? Gente, eu estou no modo aventura. Tipo... Eu estou no modo aventura. Eu não consigo quebrar os blocos. Eu acho que eu vou trocar de moda para poder quebrar os blocos. Colocar um sobre vence, obviamente. E eu vejo se eu construo... Eu acho que eu vou construir uma casa. Um estábulo de dragão e tal. Eu vou desbloquear depois. Eu vou desbloquear. Eu vou colocar a nossa dragão com outro desligência. Cuidado de fácil. Eu vou trocar o modo de argumento aqui. Agora a aventura é complicada. Por que... Eu vou ter que dar comando? Eu consegui dar comando? Eu não sei. Acho que não. Ou eu consigo, eu não sei. Barra. 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 É zero ou é um? Acho que é zero. É zero. Eu não consegui dar comando. Então, eu gostaria de sair... Eu só quero ir para o outro sobrevivência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu tô na sobrevivência Não, eu não tô na sobrevivência Ah tá, agora sim, eu não tô na sobrevivência Ah tá, agora sim, eu fui pra sobrevivência Finalmente, só queria ir pra uma sobrevivência Agora, eu não sei se se eu desativar os hits Vai continuar como que tava Eu acho que vai Eu vou ter que desativar os hits, né Deixa eu olhar só Será que o mantendo inventário tava ativado? Eu acho que é importante Eu não vou mexer aqui Mas eu não sei se eu mudei alguma configuração Eu realmente espero que não Porque tem uns hits aqui que eu não poderia perder Mas enfim Agora sim, que estamos no modo aventura Eu vou tentar não quebrar nada Eu não prometo nada também, mas eu vou tentar não quebrar nada E eu não vou fugir muito aqui Da jogabilidade Ah, aquilo ali Ah, que da hora Enfim Eu não vou fugir muito aqui do jogo Só que tá assim Talvez eu criei uma casa, sabe? Seria da hora Criar uma casa Alguma coisa assim E eu acho que minha casa vai ser dentro do estábulo Só que eu tenho medo de De quebrar o jogo Então eu não vou considerar nada por enquanto Um terror terrível Roxo Que coisa Ai, que fofo É um terror terrível Eu acho que é um terror terrível Roxo Que fofinho Eu amei ele Ai, ele conseguiu Mano, ele é muito fofo É um terror terrível Roxo Eu amei Eu amei Eu amei Amei esse dragão Olha isso É um terror terrível Nossa, gente Sério Deixa o nome pra ele nos comentários Ou pra ela, né? Acho que deveria ser ela agora Mas enfim Deixa o nome pro meu terror terrível Roxo aí nos comentários Ok? Enfim Então, moral Apenas não dá pra voar Coisa, né? Porque ele petitinho É bom pra voar em árvore Mas enfim Coitado, morreria Ok Ali nós temos a ovelha Que eu estava procurando O terror terrível Pega a ovelha aí pra mim Por favor Não? Ok Eu acho que vou pegar com pebble Não sei se é mais Com pebble Vai ser mais fácil Vem cá, pebble Pega o ovelha Pega o ovelha Ele não pegou o ovelha Ele tem que estar voando É muito difícil Se ele encostar no chão Já era Aí Ele parar de voar Pronto Pega Ele pegou Eu não sei se ele pegou Ele não pegou Porque é tão difícil Fazer isso Do nada Do nada Eu vim parar no 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 grugo O grugo Pegou Pegos Não Ah não Estou no pebble Enfim Eu viajei Eu não estou Quase Eu vou desistir Dessa ovelha Esquece Vamos focar na missão Aqui Foca na missão Ok Eu percebi Que nessa floresta Não deu spawn De quase nenhum dragão Só desse dragão Aqui mesmo Então vamos pra um lugar maior Assim Um lugar melhor Tá ligado Olha o yak O yak O que se eu atacar O yak Vem cá Eu vou atacar Com o grugo Vai lá Grugo Vamos acabar Com esse yak Ah eu lembrei Do buraco de yak Do 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 Cabeça Quente Cabeçador Enfim Só que eu assisti Como trata o dragão Conhece O buraco de yak Do cabecito E cabeça Enfim Vamos lá Vamos acabar Com a vida Desse yak E eu acabei Com a vida Desse yak E ele dropou Carne de yak Ah não Só carne mesmo Vamos ver agora Se eu consigo Acabar com a vida Daquela ovelha Porque eu não estou Mais aguentando Aquela ovelha Eu espero Que eu não precise Dessa ovelha Depois Minha ovelha Tá na floresta Vamos lá Vamos acabar Com a vida Dessa pobre Coitada Dessa ovelha Olha o terror terrível Só que laranja Já que eles tem cores diferentes Eu vou colecionar Terrores terríveis E corzinhas diferentes Olha só Eles são muito fofos Parecem que churrinhas Tá ligado Mas eu gostei mais do roxo Mas tudo bem Eu vou Também Não mexer Cara esse aqui De laranja E vocês comentem Nomes aí Para o meu terror terrível Laranja Já que ele tem cor diferente Outro Iac Eu não sei se eu mato Eu vou matar esse Iac F Iac E agora vamos matar Essa ovelha também F Iac Ah eles trocam carne Tudo bem Carne vai ser útil Eu acho Eu não sei Acho que na dificuldade fácil É meio difícil Você ter foio Mas enfim Ok nós descobrimos O que acontece Eu percebi Que esse lugar aqui É bom para a gente Colecionar cores De terror terrível Mas só isso mesmo Então vamos atrás De outros lugares Com outros dragões Até porque Eu não posso gastar Meu peixe Tudo com terror terrível Mentira Eu posso sim Mas eu não vou Ok Eu estou passando Passeando por aqui Para ver se aparece Alguma outra cor De terror terrível Porque eu quero Colecionar todas As cores de terror terrível E eu achei Que esse mapa Ia ter pouquíssimos dragões Porque eu já fui Nesse mapa No criativo E eu vi pouquíssimos Ovos de spawn Mas não Na verdade Esse mapa Tem muitos dragões Tipo Muitas mesmo Muitas espécies diferentes Muitas cores diferentes também E eu simplesmente Amei isso Porque era isso Que eu queria Não apareceu Nenhum outro Corretor terrível Aqui Acho que vai demorar Tipo assim Um pouquinho Se eu quiser Que spawn Então vamos Bora lá Eu falei Apareceu Terror terrível Amarelo É lógico Que eu vou dar Mais terror terrível Amarelo Olha que coisa Mais fofa Eu acho que eu já vou dar O nome dela Vai ser sun É sun É sun Ou é sun É sun Ela vai ser sun Agora vai ser Vai ser a sun Da samsung Porque É Ou eu coloco O nome da de samsung Eu não sei Vai ser sun mesmo Porque eu fui falar Enfim Ela é a sun Da samsung Ok Então bora lá Agora sim Bora lá Quer dizer Vai que aparece Outra cor De terror terrível Quem sabe Já sei Uma vai ser sun A outra vai ser Laranja E A roxinha Ou roxinho Você deixa Seleções de nome Se não tivesse Seleções de nome Vou colocar roxinho Mesmo Ou roxinha Eu não sei Sim Eu estou esperando Aparecer mais um terror terrível Porque eu quero Colecionar todos Os terrores terríveis E ter um exército De terrores terríveis E eu quero também Se quer um terror terrível Colocar o nome De cachorrinho Sim E eu acho Que o nome da roxinha Vai ser roxinha mesmo Sério Deixem seleções De nomes nos comentários Para os meus próximos dragões Ok Porque Porque tipo assim Se ninguém For dando sugestão De nome Eu simplesmente Vou colocar os nomes Que virem na minha cabeça Ok Então É que ela vai ser roxinha E o próximo terror terrível É No caso Que eu realmente Espero que seja De uma cor diferente Porque se não fosse Cor diferente Eu não vou domar O nome vai ser Cachorrinho Ok Então nós temos Três terrores terríveis Fêmea E um terror terrível Macho Que nós não temos ainda Mas eu espero Terem em breve E não apareceu Nenhum verde ainda A cor mais comum Não é mais comum Mas tipo assim A cor padrão De terror terrível É verde E não apareceu Nenhum verde Mas tudo bem Eu não sei acalmando Afinal O terror terrível Roxinho ali A roxinha É muito bonitinho Então vamos aguardar Eu acho que se eu matar Os mobs É É Aumenta a chance De dar spawn Tá ligado Porque aí vai ter Menos mob E aí Tipo assim Se o mob morreu Quer dizer que Ele está dando lugar Para outro mob De dar spawn Então Isso significa Que nós Vamos acabar Com o Yaki Mas dessa vez É diferente Vamos ver se os dragões No caso Três terrores terríveis Atacam Se eu fizer isso E vamos ver se o Yaki Ataca também Não O Yaki não ataca Os dragões Atacam também Por lá então E sim Tem que aparecer Um terror terrível De uma cor Que seria repetida F Terror terrível De cor repetida É Eu sei Isso é mal Eu não sei Na verdade Eu não sei Se eu vou fazer isso Eu acho Eu não vou fazer isso não Na verdade Porque Nós devemos Proteger os dragões E não matar os dragões É isso Eu não sou Uma caçadora de dragões Eu sou Uma cavaleira de dragões É Eu não vou matar Um terror terrível Caso apareça Uma de cor repetida Mas eu também Não vou tomar ele Eu vou deixar ele ir E não tá aparecendo Mais nenhum terror terrível Demora demais Eu não sei Como eu tô conseguindo Esperar Mas eu tô na missão De conseguir o terror terrível Colocar o nome de cachorrinho Aquele É outro terror terrível Não Tá Eu achei Eu achei Que era de cor repetida Ainda bem que não é Olha só pessoal A floresta Eu tô em outro lugar Da floresta Eu percebi Eu subi um pouquinho Mais a montanha Como eu estava aparecendo Mas eu decidi subir Um pouquinho a montanha E descobri que essa floresta Que na verdade é uma montanha É muito maior Do que eu imaginava Só que é uma montanha O que atrapalha um pouquinho Na verdade atrapalha muito E aí Podia aparecer os mobs Nesse mapa Ó Aquelas partes Não estão interligadas Estranho Não faz sentido Mas tudo bem Será que eu vim voando? Não sei Não Enfim Vamos aguardar Mais terrores Terríveis Porque é por isso Só quero dominar Mais um terror terrível Vou colocar o nome de cachorrinho Sério Só mais um Quer dizer Eu quero todas as cores Mas eu não sei Quais são todas as cores Então vai que essas três São Que essas três cores São as últimas Cores E aí eu me lasquei Tá ligado? Mas enfim Eu não sei Cadê meu cachorrinho? A missão é domar Oito dragões De espécies diferentes Não oito terrores terríveis Que pena Apareceu outro roxo Ou aquele é o meu roxo Apareceu outro roxo Ou é o meu roxo Eu acho que é o meu roxo Gente Cês acreditam que apareceu Outro terror terrível roxo Eu estou esperando Dar spawn De um terror terrível Há 541 anos E apareceu Outro terror terrível roxo Eu não vou domesticar Um terror terrível roxo Porque eu tenho Um terror terrível roxo Eu estava andando E eu encontrei Carne Ai Deus Que resuspeito Outra carne Eu não sei Mas eu ainda não consegui Encontrar outra cor De terror terrível Uou Olha o que temos aqui Um lago E ali tem um gronk Eu não quero gronk Eu já tenho um gronk Esse gronk Não é diferente Do que o que eu tenho Corre Ô pebo Vem cá Deixa eu ver As suas costas Pra ver se é diferente Do outro Porque se for diferente Vem né Mas eu acho que não é não Vem cá pebo Eu só queria encontrar Um terror terrível Tá ligado Eu não queria Um terror terrível Eu só queria Mais um terror terrível Mas esse lugar É simplesmente Lindo Pebo É o pebo É igualzinho Que ele é o primo do pebo Tá ligado Eu vou deixar ele ali Que boa Assim Eu vou deixar ele ali Tá ligado O que vai ser ali Mas esse É Eu vou se prender E deixar ele Vamos separar Do terror terrível Tem uma corzinha Diferente Por favor E se essas forem As últimas É Cores de terror terrível Eu me masquei Eu vou Eu só quero Não dar um terror terrível E colocar ela No chuchinho Olha o que é aquilo Vejo Tá cheio de carne Com nada Será que essa carninha Aparece com nada Ou será que eu vi Morrer um aqui Não faz sentido Tá ligado Olha o bicho Eu tô Eu sei que o certo Seria eu ficar parada Mas não Estou aguentando Ficar parada Esperando Apareceu um bicho Que não apareceu Um Yaki Apareceu Um Yaki Eu só queria Um Gronk Um Gronk Não Eu queria um terror terrível De cor diferente Tá ligado E apareceu Um Yaki Vai embora Yaki Eu não quero Um Yaki Eu quero um terror terrível De cor diferente Tá ligado Eu acho Eu acho que os Yaki Deveriam atacar Mas enfim Eu vou empurrar O Yaki Tem Yaki Eu vou empurrar O Yaki Tem Yaki Talvez Yaki Morra Caindo De penhas Por isso Aparece carne Do nada Enfim Ah Agora que eu percebi Que eu não tenho Barra de fome Então essas carnes Aqui só seriam úteis Para domar dragões Ou Pra nada Talvez eu tenha Matado Os Yaki Pra nada Quer dizer Assim Matar os Yaki Aumenta a chance De aparecer Terrores terríveis E não Eu não matei O terror terrível Ruxinho Que como eu falei Eu sou uma É uma Tomadora de dragões Não Uma caçadora De dragões Não É Não seria legal Matar um dragão Ah Aquele lugar Onde eu achei Onde apareceu O terror terrível Ruxo Eu não tenho Eu acho Eu acho Que eu vi Passar Um terror terrível Marrom Ou é Impressão Ah não Acho que era O meu terror terrível Laranja Minha Só que eu encontrei O terror terrível De cor diferente Eu percebi Que os meus dragões Eles estão Não rodando O que é Do que Não é muito legal Esse terror teve aqui Pelo menos Eu vi que ele tomou o dano Deixa eu alimentar ele Aqui Coitado Pior que Melhor não Né Assim Se eles morrerem Eles voltam Então É Ok Assim Uma quantidade de peixe É alimentado Tá ligado Eu quero tomar o terror Terrível É isso Meu objetivo Nesse vídeo É simplesmente Não mexer No terror terrível De cor diferente Só pra colocar O nome de cachorrinho É isso Sabe que eu quero Completar minha coleção E eu não sei Quantas cores tem Então pode ser Que só tenha Essas três cores Tá ligado Mas eu não sei Mas eu acho Não Acho que Acho que Tem pelo menos O verde Tá ligado Porque o verde É É a cor padrão Dos terrores terríveis Tá ligado O verde Misturado com o amarelo É isso Tá ligado Então Vamos começar a guardar Gente Olha só O que nós temos ali Um terror terrível verde Sim É um terror terrível verde E me dá vontade De colocar o nome dele De Kiwi Então Eu acho que Eu vou colocar o nome dele De cachorrinho E aqui Ele vai ser o Kiwi É isso Porque Demora demais Pra você conseguir Terrores terrível Sério Demora Demais Pra aparecer Terrores terrível Então Esse aqui Vai ser o Kiwi O A Kiwi Essa aqui Vai ser a Kiwi Ok É Essa aqui Vai ser a Kiwi Em homenagem A A louva a Deus Kiwi Do 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 canal Plus B Que não é um canal Brasileiro É um canal Que cria Insetos E esse tipo De animal Aí tinha Uma louva a Deus O nome da louva a Deus Era Kiwi E a Kiwi morreu Então Essa aqui Vai ser o Kiwi É Esse daqui Essa daqui Vai ser a roxinha A Kiwi A roxinha O cachorrinho E A Sun Da Samsung É isso Porque eu não aguento Mais esperar Se a gente voltar Pra esta aula Pessoal Olha só Que interessante Aquela estrutura Lá na frente Eu achei interessante Vamos lá Dar uma olhada O que você acha Cachorrinho Bora lá E esse vídeo Está ficando bem longo O vídeo Record Até agora Do Também seria só Detalhes do céu Mesmo Do Dessa Eu acho que Essa detalhe do céu Era só Detalhe do céu Era apenas Detalhe do céu Que triste Então vamos voltar Para o céu Prrugol retornou A estábulo Todas as minhas Retornaram Na verdade E onde estão Os meus Terrors Ah Deixa eu marcar Que é o terror terrível Moço O que é isso? Quebra-celas? O que é o quebra-celas? Eu não... O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto